Estou a dizer nos comentários que vocês estão lindos mesmo, é o que eu também estou a ver, estão mesmo, estamos lindos, estamos todos, mas agora, já ouviste falar dos linguistas, sabe dizer exatamente o que é ser linguista? Se calhar o dinheiro que eu usei para chegar aqui foi nessa parte aí, agora é um dizer que já ouvi e já fiz. É, estou a ver que aqui tem pessoas que entendem muito bem o que é isso de ser linguista, mas aqui no momento estou a dizer que quem diz que nunca foi linguista às vezes está a mentir, às vezes nós somos, e nós mesmo já percebemos, mas nós somos linguistas, é pá, gostei da parte, até se por acaso eu estou aqui, cheguei aqui e foi através do linguista, mas eu sempre isso. Quarta-feira com muita música, pode sim entrar para poder toar. Música 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 Música